Quanto tempo Eu pensei que entendia de tudo Que sabia de tudo, mas vivia no ar Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Dos conselhos que às vezes ouvia Eu sempre fugia, não queria entender E num mundo de sonho eu andava E só acreditava em mim e em você Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu E hoje O meu caminho é incerto O meu mundo é deserto Eu não vivo porque Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo, mas não sei de você Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu